Oi gente, eu sou a Ana Clara, eu sou a Tainá. Oi gente, nós estamos indo para a Goiânia para uma conferência, na verdade uma escola. E a gente está muito feliz. Isso, e agora estamos em Palmas, dentro do ônibus. Do Tocantins, nossa. E quando chegar lá nós vamos gravar mais e durante o caminho também. Nossa, dançinha da felicidade. Então meninas, agora a gente está saindo de Palmas, Tocantins e indo para Goiânia, Tocantins e indo para a Goiânia. E agora? E agora está aqui o rio, comendo um goçã. Ali a Yara e a Tia Josélia, e estamos indo para Goiânia. Muito feliz. Com medo. Flavênia, acabei de chegar aqui na rodoviária da Cidade da Senhora, de Gurupio, olha lá. E aí gente, estamos na rodoviária de Gurupi. Agora eu vou andar e minha unha quebrou. É, a unha dela quebrou com a cara doida. E muito obrigado pela própria férias. E aí gente, estamos na rodoviária da Cidade da Cidade da Cidade da Cidade da Cidade. Agora são 4h54 e Dona Tainá está super ativa. Eita, minha amor. Agora a gente está aqui com a Yara, porque Ana Clara me abandonou. Ana Clara, fala sobre o seu relato de ter me abandonado, Ana Clara. Ana Clara, ignorou. Vamos deixar no flaco. Estamos em Anápolis. Fala o Yuri. Ele fala comigo. Só Ana Clara que a gente está pensando em isso agora. Exatamente. Ana Clara. O Yuri está com a sandália ali de baixo. Está muito frio. E estamos indo para Nova York. Para Nova York. Oh meu Deus. Gente, estamos na rodoviária. Acabamos de lanchar. E elas incutiram que agora são manequim. Então vamos esperar essa fase passar. Vamos? Não, está gravando. Eu tirei foto. Ah, tá. Deixa eu ver. Está gravando eu, senhora. Estamos aqui observando as conversas de Yuri e Tainá. Tainá, na rodoviária. Aqui. Aqui estão nossos maus. Ali está ela super feliz com a roupa nova. O cabelo está bagunçado, Tainá. E aqui está a Tia Josélia. Tainá, todo mundo chegou. Já está todo mundo almoçando. Vamos, senão não sobra para tu. Véi, vamos, vamos, vamos. Todo mundo chegou. Tá. Moço, bora logo. Tia Josélia já está chamando. Bora, bora. Ô, naima, ela te bate. Eu estou aqui. Você vai focar com essa bombeta, não? Vai, joguinho. Primeira trollagem com sucesso. Olha, 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 olha só. Sobe sua curva, Ana Clara. Olha, nem me enxerga a cabeça. Ah, Ana Clara! Que idiota! Você não está nem focando. Agora focou. Olha o meu cabelo! Ana Clara! Ana Clara! Ana Clara! Ana Clara, vai brigar contigo? Ana Clara, acho que eu estou falando mentira, é? Eita, você dorme nessa cama? Eu não sei. A nossa cama é de cima. Nós três vamos dormir ali. Nós três vamos vir. Vamos expulsar dessa cama. Não vai expulsar, não. Eita, não tinha chegado com a letra do mundo, né Clara? Não sei, não. É, graças a Deus. Primeira trollagem. Primeira trollagem concluída com sucesso. Vem, vai ter volta. Vai ter volta. Mas vai ter a volta. Vem, agora nós temos que planejar uma com o Yuri. Aí depois nós oficializa a nossa guerrinha. Vamos primeiro com o Yuri. A cidade do Yuri disse que eu ia ajudar ele a vingar de você. Me vingar por quê? O que que eu fiz? Trabalha você. Nossa, que absurdo. Olha, corta aqui. Se me vingar de mim, vai ter uma vingança pior. Estão todos avisados. Eu voltarei. A gente ainda estava correndo atrás de mim. Olha, meu cabelo bagunçou. Ai. Vamos lá de novo. Deixa eu ver como é que ela está. Me assustei. Já chegou, gente. Vamos parar. Minha mãe odeia maquiagem. Minha mãe não gosta de maquiagem. Ela fala que eu... Nossa, meu girar. Não! Vai para ele do banheiro. Não vou te saudar e seguir mais, não. Ela está aí. Ela está de TPM. Ai, está de Zana. Tô me tirando foto. Demos uma volta. Olha, meu crachá, gente. E agora nós vamos... Vovó, eu estou bem, tá? Vovó, estou comendo. Estou comendo. Nem comeu nada ainda, tipo, em relação a desse jeito. Não, não, não. Começou. Respeita, nós somos três jovens, tá? Eu já sou jovem. E aí, como é que é? Crianças com nome de pré-jovens. São elas. Nós pegamos o cronograma de como vai ser. A gente não tem. É. O trânsito nós não temos, mas nós temos quatro. Estamos voltando aqui e eu vou mostrar um pouquinho como que é aqui dentro pra vocês. Gente, aqui é o nosso quarto. Aqui é uma sala que tem várias camas. Várias gente pra dormir nelas, tá? Beliches. Aí aqui nesse tem outro quarto, aqui tem um banheiro pra todos. E aqui tem outro quarto, mais beliches. Tem uma, duas, três, quatro. Aqui tem uma, duas... Oi. Três, quatro, seis. Qual é o seu nome? Três, quatro, seis. Tem cinco. Jesus. Jesus? Oi, Jesus. Oi. Tchau, Jesus. Tchau. Nós somos vizinhos de quarto. Nós somos vizinhos de quarto. E aqui tem o quarto... A gente tá dormindo, né? Aqui é a nossa cama. Ó. Gente, vamos subir aqui, né? Nós três vamos dormir aqui. Aqui é o nosso quarto, né? É, nós três vamos dormir aqui e nós já separamos. E diz que tá frio, velho. Mas é frio. Dá aquele frio, frio, frio. E a outra não consegue subir. Olha. 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 Depois de mil anos, vai descer, porque nós vamos ensaiar a música. É ver. Olha aqui, eu comprei. Tava de R$29,00 de promoção na loja americana. Essa aqui até é minha. Você tá sentado. Tão, tão. Ei, ei. Ué, não sei, né? Agora tá doce. Peraí. Eu fico na frente e ela também. Peraí, vou. Quando for na entrada, tu entra no meio, tu entra no meio. So, so powerful, so, so powerful, is the light of unity. So, so powerful, so, so powerful, is the light of unity. That's can't illuminate the world. That's can't illuminate the world. It's the whole world. The whole world. Não, vai dar certo. A gente só precisa ensinar direito. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não entendi. Escalo de outono. Ficou lindo. Eu quero tirar foto com esse cartaz. Olha que bonito aqui a revista da aqui. Nossa, aqui, ó. Não tivesse esse não. Porra, que linda. Eu não tinha visto essa árvore. Isso daí, com esse sembrão. Deixa eu ver. Tá manajando. Não, assim, hein. Acho que de lá, só aparece um bolo. Tá. Espaço brilhante, né? É. Pera, é. Abraça, desina, querendo lá. É. 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 Aqui, ali, tenta pra eu poder andar. Um sol, então eu posso dar essa mão pra eu fazer mais bagunça, né, não? Nossa, aqui deve ser antigo. Porque olha a telha. Aqui deve ser antigo. A outra vai... Sai, bolinha. Para, bolinha. Pá. Joga aí. Aqui tem ovo. Agora passa. Passa, né, claro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se atenta. Tu é tão... Não vai, vai. Só comigo que não aconteceu isso. Isso aqui. Ei, você tá chorando. Ai! Ah, também. Quebrou meu bichinho e o cabelo. Ai, gente. Mano, meus cílios estão muito grandes, velho. Vai abalhar esses cílios. Ai, minha pancada na cabeça. Ai, tô chorando. Minha pancada na cabeça, ó. Vem aqui. Ela levou meu bichinho pra mim. Eu tô rindo de vocês. Eu te segura. Vem. Vem. Você pode chamar no passar que é dividido. Eu tenho a mão do saco.